Música O namoro meu começou, acho que é esse de 77, quando eu entrei na FAO. Aí eu me encontrei assim no meu ambiente e fiquei lá 8 anos até encontrar o baixo. Lembro, lembro quando eu encontrei, na verdade eu tinha um outro namorado, que era um baixinho também. E aí ele reclamou com a coisa, esse baixinho aí, que não sei o que, e aí eu olhei e falei, hum, esse baixinho, ui, sabe? Acabei conhecendo, a gente conheceu, rolou também uma paixão, larguei um namorado, larguei um baixinho e fiquei com outro baixinho. É o grande ponto afetivo da nossa vida. Música Música